Número 2. Dos cursos e vagas. 2.1. Em cumprimento à Lei Estadual nº 8.258, de 27 de dezembro de 2012, 50% das vagas iniciais distribuídas por campus, núcleo, curso, habilitação, turno e semestre letivo da UERN são destinados a alunos que tenham cursado integralmente e exclusivamente o ensino fundamental e médio em escola pública. Candidatos da modalidade cotistas, devendo as demais vagas serem preenchidas em obediência à classificação geral dos candidatos, independente da rede de ensino de origem. 2.1. Na desistência de candidatos cotistas referente às vagas destinadas a eles, as mesmas deverão prioritariamente ser ocupadas por candidatos pertencentes a este mesmo sistema de contas, obedecendo-se à ordem decrescente de classificação destes candidatos. 2.1.2. Na desistência de candidatos não cotistas referente às vagas destinadas a eles, as mesmas deverão ser ocupadas por candidatos pertencentes à classificação geral, obedecendo-se à ordem decrescente de classificação destes candidatos. 2.1.3. Na inexistência de candidatos classificados para preenchimento das vagas destinadas aos cotistas, as mesmas serão preenchidas em obediência à ordem decrescente de classificação geral dos candidatos, independente da rede de ensino de origem. 2.1.4. O horário de funcionamento das atividades obrigatórias dos cursos de graduação está disponível no manual do candidato. 2.2. Serão ofertadas 2.602 vagas nos cursos de graduação conforme quadro abaixo. Código 01001. Ciências Econômicas, bacharelado, turno noturno, primeiro semestre, 46 vagas. 01002. Ciências Econômicas, bacharelado, matutino, segundo semestre, 36 vagas. 01003. Administração, bacharelado, turno noturno, primeiro semestre, 46 vagas. 01004. Serviço Social, bacharelado, turnos, matutino e noturno, primeiro semestre, 46 vagas. 01005. Letras, licenciatura, habilitação em língua portuguesa e respectivas literaturas. Turno noturno, primeiro semestre, 18 vagas. 01006. Letras, licenciatura, habilitação em língua inglesa e respectivas literaturas. Turno noturno, 16 vagas, primeiro semestre. 01007. Letras, licenciatura, habilitação em língua espanhola e respectivas literaturas. Turno noturno, 16 vagas, primeiro semestre. 01008. Letras, licenciatura, habilitação em língua espanhola e respectivas literaturas. Turno tarde. Segundo semestre, 16 vagas. 01009. Letras, licenciatura, habilitação em língua portuguesa e respectivas literaturas. Turno matutino, segundo semestre, 20 vagas. 01010. Letras, licenciatura, habilitação em língua inglesa e respectivas literaturas. Turno matutino, segundo semestre, 20 vagas. 01011. Pedagogia, licenciatura, turno noturno. Primeiro semestre, 30 vagas. 01012. Pedagogia, licenciatura, turno noturno. Segundo semestre, 30 vagas. 01013. Pedagogia, licenciatura, turno matutino. Primeiro semestre, 30 vagas. 01014. Pedagogia, licenciatura, turno matutino. Segundo semestre, 30 vagas. 01015 Ciências Contábeis Bacharelado Turno Noturno 1º Semestre 30 Vagas 01016 Ciências Contábeis Bacharelado Turno Matutino 2º Semestre 30 Vagas 01017 Ciências Sociais Bacharelado Turno Noturno 1º Semestre 20 Vagas 01018 Ciências Sociais Licenciatura Turno Noturno 1º Semestre 20 Vagas 01-019 História, Licenciatura, Turno Noturno, 46 vagas Primeiro semestre 01-020 Geografia, Licenciatura, Turno Noturno, 46 vagas Primeiro semestre 01-021 Direito, Bacharelado, Turno Noturno Primeiro semestre, 40 vagas 01-022 Direito, Bacharelado, Turno Matutino Segundo semestre, 40 vagas 01-023 Educação Física, Licenciatura, Turnos Matutino e Tarde Primeiro semestre, 40 vagas 01-024 Educação Física, Bacharelado, Tarde e Noturno Segundo semestre, 30 vagas 0-10-25 Enfermagem, Bacharelado e Licenciatura Turnos Matutino e Tarde Primeiro semestre, 26 vagas 01-026 Ciências Biológicas, Licenciatura Turnos Matutino e Tarde Primeiro semestre, 30 vagas 01-027 Ciências Biológicas, Bacharelado Turnos Matutino e Tarde Segundo semestre, 20 vagas 01-028 Matemática, Licenciatura Turno Noturno Primeiro semestre, 30 vagas 01-029 Matemática, Licenciatura Turno da Tarde Segundo semestre, 30 vagas 01-030 Física, Licenciatura Turnos Matutino e Tarde Primeiro semestre, 30 vagas 01-031 Química, Licenciatura Turnos Matutino e Tarde Primeiro semestre, 30 vagas 01-10-32 Ciência da Computação Bacharelado Turnos Matutino e Tarde Primeiro semestre, 30 vagas 01-033 Filosofia Licenciatura Turno Noturno Primeiro semestre, 30 vagas 01-034 Comunicação Social Bacharelado Turnos Matutino e Tarde Segundo semestre, 16 vagas 01-036 Comunicação Social Bacharelado Habilitação e Radialismo Turnos Matutino e Tarde Segundo semestre, 16 vagas 01-037 Música, Licenciatura Turnos Matutino e Tarde Segundo semestre, 20 vagas 01-038 Medicina Bacharelado Turnos Matutino, Tarde e Noite Segundo semestre, 26 vagas 0-10-39 Gestão Ambiental Bacharelado Turnos Matutino e Tarde Primeiro semestre, 40 vagas 0-10-40 Turismo Bacharelado Turnos Matutino e Tarde Segundo semestre, 40 vagas Total de vagas, 1.172 Campos Avançado Prefeito Walter de Saleitão Açu Código 02001 Ciências Econômicas Bacharelado Turnos Matutino e Tarde e Noite Turnos Matutino e Tarde e Noite Primeiro semestre, 40 vagas 02-002 Letras, Licenciatura Habilitação em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas Turnos Matutino e Tarde e Noite Turnos Matutino e Tarde e Noite Turnos Matutino e Tarde e Noite Tarde e Noite 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 literaturas, turno noturno primeiro semestre, trinta vagas zero três, zero zero três letras, licenciatura habilitação em língua portuguesa e respectivas literaturas, turno matutino, segundo semestre vinte vagas, zero três, zero zero quatro, letras, licenciatura habilitação em língua inglesa e respectivas literaturas turno noturno, primeiro semestre, dezesseis vagas zero três, zero zero cinco, letras licenciatura, habilitação em língua espanhola e respectivas literaturas, turnos, matutino, segundo semestre, vinte e seis vagas, zero três, zero zero seis, pedagogia, licenciatura, turno, noturno, quarenta e seis vagas, primeiro semestre, zero três, zero zero sete, administração, bacharelado, turno, noturno, segundo semestre, quarenta e seis vagas, zero três, zero zero oito, enfermagem, bacharelado e licenciatura, turnos, matutino e tarde, segundo semestre, vinte e seis vagas, zero três, zero zero nove, educação física, licenciatura, turnos, matutino e tarde, segundo semestre, quarenta vagas, zero três, zero dez, geografia, licenciatura, turno matutino, segundo semestre, quarenta e seis vagas, total de vagas, trezentos e quarenta e duas, campos avançados de Ipatu, código zero quatro, zero zero um, ciências contábeis, bacharelado, turno noturno, primeiro semestre, trinta vagas, zero quatro, zero zero dois, pedagogia, licenciatura, turno noturno, primeiro semestre, quarenta vagas, zero quatro, zero zero três, matemática, licenciatura, turno noturno, primeiro semestre, trinta vagas, zero quatro, zero zero quatro, letras, licenciatura, habilitação em língua portuguesa e respectivas literaturas, turnos, matutino e tarde, segundo semestre, quarenta vagas, total de vagas, cento e quarenta, campos de Natal, código zero cinco zero zero um, ciências da religião, licenciatura, turno noturno, primeiro semestre, quarenta e seis vagas, zero cinco zero zero dois, direito, bacharelado, turno, noturno, segundo semestre, quarenta vagas, zero cinco zero zero três, ciência da computação, bacharelado, turnos, matutino e tarde, segundo semestre, trinta vagas, zero cinco, zero zero quatro, turismo, bacharelado, turno, noturno, segundo semestre, quarenta vagas, zero cinco zero zero cinco, ciência e tecnologia, bacharelado, turnos, matutino e tarde, primeiro semestre, cinquenta vagas, total de vagas, duzentas e seis, campus, caicó, código zero seis zero zero um, filosofia, licenciatura, turno noturno, primeiro semestre, quarenta vagas, zero seis zero zero dois, enfermagem, licenciatura e bacharelado, turnos, matutino e tarde, segundo semestre, vinte e seis vagas, zero seis zero zero três, odontologia, bacharelado, turnos, matutino e tarde, segundo semestre, vinte vagas, total de vagas, oitenta e seis, núcleo avançado de educação superior de Apudi, código zero sete zero zero um, letras, licenciatura, habilitação em língua espanhola e respectivas literaturas, turno noturno, segundo semestre, vinte vagas, zero sete zero zero dois, matemática, licenciatura, turno noturno, segundo semestre, trinta vagas, total de vagas, cinquenta, núcleo avançado de educação superior Caraúbas, código zero oito zero zero um, pedagogia, licenciatura, turno noturno, segundo semestre, quarenta vagas, zero oito zero zero dois, administração, bacharelado, turno noturno, segundo semestre, quarenta vagas, total de vagas, oitenta, núcleo avançado de educação superior de Macau, código zero nove zero zero dois, letras, licenciatura, habilitação em língua inglesa e respectivas literaturas, turno noturno, segundo semestre, vinte vagas, total de vagas, vinte, núcleo avançado de educação superior de Alexandria, dez zero zero dois, pedagogia, licenciatura, turno noturno, segundo semestre, quarenta vagas, total de vagas, quarenta, núcleo avançado de educação superior de Areia Branca, onze zero zero dois, turismo, bacharelado, turno noturno, segundo semestre, quarenta, total de vagas, quarenta, núcleo avançado de educação superior de João Câmara, doze zero zero um, história, licenciatura, turno noturno, segundo semestre, quarenta vagas, total de vagas, quarenta, núcleo avançado de educação superior de São Miguel, catorze zero zero um, ciências contábeis, bacharelado, turno noturno, segundo semestre, trinta vagas, total de vagas, trinta, núcleo avançado de educação superior de Touros, quinze zero zero um, turismo, bacharelado, turno noturno, segundo semestre, trinta, total de vagas, trinta, núcleo avançado de educação superior de Umarizal, dezesseis zero zero um, letras, licenciatura, habilitação em língua inglesa e respectivas literaturas, turno noturno, segundo semestre, vinte vagas, dezesseis zero zero dois, letras, licenciatura, habilitação em língua portuguesa e respectivas literaturas, turno noturno, vagas vinte e seis, total de vagas, quarenta e seis, núcleo avançado de educação superior de Nova Cruz, dezessete zero zero um, direito, bacharelado, turno noturno, segundo semestre, quarenta vagas, dezessete zero zero dois, ciências da computação, bacharelado, turnos matutino e tarde, segundo semestre, vinte vagas, total de vagas, sessenta, núcleo avançado de educação superior de Santa Cruz, dezoito zero zero um, ciências da computação, bacharelado, turnos, matutino e tarde, segundo semestre, vinte vagas, total de vagas, vinte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto